Senhoras e senhores, o tema da minha palestra é tributação e desigualdade social do sistema tributário brasileiro à luz da teoria de Thomas Piketty, embora ele jamais tenha falado algo sobre a economia brasileira, sobre a justiça ou injustiça no Brasil, ou tenha analisado o sistema tributário nacional. De modo que tudo que eu fizer, considerando a teoria de Piketty, será uma ilação absolutamente pessoal de minha parte. Quero saudar todos que aqui se encontram neste evento, dizendo da minha honra, da alegria de estar aqui. Quero cumprimentar o presidente da mesa, Dr. Jean Clote, da Ordem dos Advocados do Brasil, saudar o professor da USP, titular de Direito Financeiro, disciplina tão importante na hora presente e, igualmente, o nosso querido professor Sasha Calmon, que nos brindou uma belíssima palestra de nível tão elevado e que, com a com em relação ao qual nós não temos algo a acrescentar, nem a modificar. Ela apenas vem fazendo realmente um preâmbulo a tudo que podemos fazer de consideração sobre teoria da justiça, do ponto de vista econômico, não teoria da justiça como um todo. A justiça envolve muitos outros problemas que não apenas menos econômicos, mas teoria da justiça econômica e análise do sistema tributário. Tem razão o professor Sasha e com ele estar de acordo. um grande economista contemporâneo, de nome Tomar Kiki, que escreveu um best-seller intitulado O Capital, no XXI século. Os senhores sabem que os pressupostos teóricos deste economista são uma ordem social justa, portanto, a economia tratando da justiça distributiva. O autor não faz filosofia, não discute o que é justiça, não faz teoria ou filosofia política, nem moral. Ele parte de determinados pressupostos que ele não discute, são seus marcos teóricos. Então, portanto, ele parte da teoria da justiça de John Rawls, que é um filósofo contemporâneo muito importante, que os senhores que estão presentes aqui todos conhecem, e que costuma ser citado reiteradamente por economistas premiados, até com o Prêmio Nobel de Economia, como a Mathias Senna. Piketty preocupa-se não apenas com a redução da desigualdade de partida, essa é a peculiaridade dele, ou seja, a ideia de que devemos colocar todos os seres humanos em igual consideração, na corrida da vida, com iguais meios de igualdade, de oportunidade, com aquele véu da ignorância, de modo que todos nós pudéssemos perceber os mesmos bens na largada da vida. Mas ainda ele, a moda de Rawls, se preocupa com os resultados. Essa é a diferença, a igualdade também nos resultados, aonde se vai, aonde se chega até o final, na corrida da vida. O autor, entretanto, não preconiza, como também pensa o professor Sartre, igualdade de sombra, de modo um. Ele acha que, além de ser impossível, a igualdade pode ser aceita e deve ser aceita quando ela é justificada, a moda de Rawls, ou seja, a igualdade é justificada, quando ela vem em utilidade de todos e ela não deixa de beneficiar, mesmo com os menos favorecidos, os mais carentes. O autor ainda aceita o capitalismo. Diz expressamente que o capital cumpre o papel benéfico e importante. Ele quer o Estado de direito, a democracia, mas preconiza o Estado interventor para corrigir as desigualdades arbitrárias e insustentáveis que prejudicam os valores meritocráticos, segundo ele, nos quais as sociedades democráticas são baseadas. São seus pressupostos, então. A democracia, o capitalismo, a justiça social, com o enfrentamento das leis de igualdades arbitrárias e o Estado de direito. Demonstra profunda admiração por Karl Marx. Aceita, no fundo, as leis de Karl Marx. Só não adota soluções de Marx. Aí está a diferença. Ele é um capitalista. Piquetique é salvar o capitalista. Então, ele tem o mesmo capítulo intitulado do Apocalipse ao conto de fadas. Apocalipse seria Karl Marx, porque Karl Marx fez a mais importante crítica conhecida, notável, sobre o capitalismo contemporâneo, mas que por si mesmo, pelas próprias leis do capital, chega ou leva a autodestruição do próprio capitalismo, em razão da lei da acumulação infinita da riqueza, ou seja, do capital. E ele não adota essa solução, ele quer corrigir algo a tempo. Dois, também não adota o conto de fadas de Kuznets, Simon Kuznets, que no século passado, no século XX, no calor da Guerra Fria, sustentou que o crescimento, o progresso tecnológico e a competitividade levariam à redução da desigualdade e à harmonia entre as classes sociais. De fato, nós vamos ver que Kuznets não está inteiramente errado. Mesmo na teoria de Piketty se demonstra que o crescimento, o progresso tecnológico, a produtividade e a competitividade, a competitividade reduzem sim a desigualdade. Mas esse fenômeno não é suficiente. A acumulação continua. A acumulação continua. Este é o problema que Kuznets aborda buscando soluções dentro do capitalismo e vai encontrá-las. Ah, sim, no direito tributário. Senhoras e senhores, o direito tributário passou a ser o ramo mais importante do direito. A salvação do mundo. Direito tributário, porque esse sim pode fazer uma redistribuição justa. Seus objetivos, segundo as suas próprias palavras, Kuznets, não é. Seus objetivos não são denunciar catástrofe, não são denunciar a desigualdade, mas procurar algo que possa contribuir para mais justiça social dentro da democracia e dentro do Estado de Direito. Piketty parte dos segundos pressupostos metodológicos importantíssimos. Primeiro, ele não aceita levantamento de dados em séries curtas. Ele busca levantamento de dados profundos, investigando a desigualdade. Ele estuda a economia só sobre o ângulo da desigualdade. Ele quer saber o aumento, a redução da acumulação, o aumento ou a redução da desigualdade. Desde o século XVIII. E vai até o ano de 2010, usando que dados? Inventários e heranças de sucessões e declarações de imposto de renda. Para isso, ele precisou de arquivos de vários Estados e só estuda os países que lhe abriram estes arquivos. Por isso, que o Brasil não foi estudado por Piketty, que apesar de ter pedido os dados, o Brasil não entregou estes dados. Bom, em segundo lugar, um alerta importantíssimo que casa exatamente com a fala do professor Saja, que diz que não deu o Piketty. Será? Estou achando meio estranho. O Piketty rechaça o determinismo econômico. Isso não existe. Rechaça a economia em fórmulas matemáticas, precisas, contra as quais nada pudéssemos fazer. Economia é criação humana, como o direito é criação humana, como a política é criação humana. A distribuição da riqueza, quem fica com o quê? E quem é dono de quê? Tudo isso são decisões políticas. Tudo. E é por isso que ele recomenda. Venham, leiam meus livros. Venham meus livros. É economistas, juristas, sociólogos, antropólogos. E a literatura é maravilhosa. Leiam. Parece um livro, parece um romance. Para todos. 900 páginas em francês, 500 em inglês. Espero que o português não passei nos 1100. Dois. O autor alerta com fetiche dos números. Não se impressiona o que é isso. Não se impressiona. Tudo é decisão política por detrás da regra matemática. Mesmo os próprios estudos estatísticos de longa série que ele faz. Ele diz, não acreditem na exatidão desses números. Eles são aproximações indicativas. Conceitos básicos de que parte? Porque tinha macroeconômicos. E que, na verdade, configura os mesmos conceitos jurídicos que nós temos no direito tributário. Bom, o que é capital? Capital, para ele, noção de capital coincide com a noção de riqueza pública, de patrimônio público e privado. Então, o capital é toda a riqueza que gera renda. Tudo que é todo o complexo de bens que estão no mercado. Ele não computa aí o capital humano. Porque o ser humano não está no mercado. Não é objeto. Por isso ele não computa, ele computa como riqueza, o que é acumulado como riqueza. Que ele dê uma menina capital, do qual se extrai renda, se extrai fluxo. Capital é acumulação. A renda é fluxo. Renda não se confunde com o que é capital. Não é isso que nós estudamos para saber o imposto sobre a renda? E diz mais, que da renda produzida pelo capital, nós temos que descontar. Para conhecermos a renda nacional, 10%. Esses 10% são destinados a repôs, a repor o capital depreciado. Conceitos que também macroeconômicos são regulados pelo direito. E conhecidos como os grandes conceitos econômicos. Bom, renda nacional é diferente de produto interno bruto, do PIB. Por que renda nacional? É diferente de produto interno público, bruto, desculpe. Renda nacional, sim, significa a produção, o PIB doméstico. Porque o PIB doméstico, conjunto das mercadorias e serviços, representados monetariamente em um determinado momento, só são produzidos e comercializados por meio da renda que circula, por meio do capital circulante. Então, há uma correspondência parcial. A renda nacional é igual ao PIB, a produção doméstica, mas, aí que está o problema, a renda líquida, a divina do exterior. Ou seja, há um fluxo na globalização de renda que sai de um país e renda que entra. Fazendo a compensação, a renda líquida acrescenta-se ao valor do PIB para formar o que se chama de renda nacional. Então, há países. E os países ricos são duplamente amigos. Eles têm um PIB interno doméstico bastante elevado, mas um fluxo positivo. Ou seja, são proprietários de bens e de capital em outros países, recebem dividendos, recebem juros, recebem royalties. De outros países, são renda líquida. Então, a renda nacional é o PIB mais a renda líquida, a divina do exterior. Esses são os ricos. E ele diz que esse acréscimo é 1% ou 2% do PIB. Países pobres. Exemplo, a África. É o oposto. A África sempre foi depredada desde a época colonial. E a riqueza africana, em 20%, é de proprietários estrangeiros. Então, você tem um PIB africano que é maior do que a renda dos estados africanos. A renda nacional no continente africano é 5% ou 10% menor do que o próprio PIB. Essa é a situação dos países pobres. Bom, e o renda vai ser fluxo, capital, é, como essa, é estoque. Capital é estoque de bens e renda é fluxo. Bom, e ele saca daí que tem duas leis econômicas. E ele vai trabalhar com essas leis econômicas para demonstrar que, ao longo e séries longas, o capital no mundo inteiro, numa economia globalizada, está acumulando. acumulando cada vez mais. Aumentando a sua participação na renda nacional. É isso que ele vai fazer ao longo da sua obra. E vai propor medidas para reduzir essa acumulação. Que é a mesma lei marxista. A mesma lei marxista. Então, primeira lei fundamental do capitalismo. Define qual a parte da renda do capital na renda nacional. Eu não vou propor aqui as fórmulas para demonstrar isso. Por quê? Não dá para um ambiente, deixando de tudo isso, discutindo essas formas, mas são simples e fáceis de entender. Normalmente, o que nós temos, no momento, a participação do rendimento do capital na renda nacional e a participação da renda do trabalho na renda nacional. É isso, a primeira lei dele. Esta lei, hoje, está em torno de 30% para o capital. Quer dizer, o capital normalmente extrai 30% para a sua remuneração da renda nacional. 70% ficam para remunerar o trabalho. Na época de grande acumulação, na época de grande concentração, como aconteceu no século XVIII, como aconteceu no século XIX, está começando a acontecer agora, a participação do capital na renda nacional começa a aumentar. E vai chegar a 50%, como já aconteceu no passado, da renda nacional. O que sobe para remunerar o trabalho vai diminuindo cada vez mais. depois entra a segunda lei fundamental do capital ao longo do tempo. Isso é uma dinâmica. Nessa dinâmica, nós temos que a taxa de retorno do capital ao longo do mundo é de 5%. E a taxa de poupança é de 10%. Então, há relações entre essas quantidades e acontece que o capital quer manter sempre a mesma taxa de retorno. A taxa de poupança, sendo de 10%, existe uma relação entre essa taxa de poupança e o investimento, ou o crescimento econômico. Sem taxa de poupança, não é possível ver o crescimento econômico. O que há a propor, o problema está em quê? O capitalista, ele quer manter a taxa de retorno do capital. Então, ele quer... As economias dos países ricos estão crescendo, a produção dos países ricos está crescendo e cresceu até, aporteu em média 3%. Mas o crescimento mundial da renda e da produtividade está chegando a 1%. E pode chegar... Está em 1,5%, pode chegar a 1%. Com a taxa de poupança de 10%, O que significa isso? Significa que está sobrando capital. O capital está sendo acumulado, acumulado. E ele não retorna para o crescimento. Ele não retorna para o investimento no mesmo país. Por que ele não retorna? Porque o capitalista quer manter a mesma taxa de retorno do capital de 5%. Se ele não alcança 5%, ele vai investir em outro lugar. Opa, onde eu tenho um país emergente que eu posso ganhar em tecnologia, em produtividade, em mão de obra barata? Eu rumo para lá, porque o meu dinheiro tem que ter o mesmo retor do mesmo capital. Não quer dizer que eu fique aqui. Eu vou buscar. O capital não tem fronteira. Ele vai buscar tudo isso. Então, existe uma disputa internacional. Não só pelos países emergentes, que não têm poupança o suficiente, que não têm capital suficiente. Como? Os capitalistas. Eles querem aplicar o último dólar do seu capital onde exista um retorno maior. Então, os interesses se encontram. Tornar os ricos mais ricos, diz um grande economista contemporâneo, agora chamado Shank, as 23 coisas que não nos dizem sobre o capitalismo. Tornar os ricos mais ricos não torna os demais menos pobres. Porque a decisão de investir, a decisão de fazer crescer, não coincida em essas decisões. Com a cumulação, com a ideia de cumulação. Então, retomando Marx, o que diz Piquetino? Olha, a partir do século XXI, nós vamos ter, estamos cada vez mais tendo cumulação. A taxa de poupança está em torno de 10% e a taxa de produtividade internacional em torno de 1,5%. Esta cumulação está aumentando cada vez mais. E quando, no século XXI, essa, ela passar a 1%, os PIBs dos países ricos estão bloqueados em 2%, em 1,5%. Isso porque, os senhores sabem, né? Que se tem que manter a taxa de retorno do capital. O capital sai do país rico para buscar e volta para o país rico. Porque ele não fica onde a taxa de retorno não é útil. Então, ele diz, olha, Marx tinha a lei da cumulação infinita. E, à medida em que o capital vai se concentrando cada vez mais, a riqueza vai se concentrando cada vez mais, o senhor sabia? É esse que é o interesse da lei de Marx? Que o capital se anula? Porque o capital é capital só quando ele se cumula e ele pode provocar retorno. Capital, que é a riqueza cumulada e que não gera renda, que o mercado não absorve. O que acontece? Ele se anula com o capital. Daí que Marx diz, O capitalista cava sua própria sepultura, sua própria cova. O que nós vamos ter, num futuro distante, é o capitalismo morrendo. Porque ele vai absorver toda a renda nacional. E ninguém vai... Ele vai perder, não vai poder ser remunerado. O declínio da produção mundial é fundamental nesse jogo que explôs o porto e que ele tinha. E ele diz o seguinte, olha, o crescimento moderno, baseado no crescimento da produtividade e na difusão do conhecimento, tornou possível evitar o apocalipse de Marx. Marx previu isso, mas o apocalipse que ele previu não se concretizou. Por quê? Nós conseguimos tecnologia, alta produtividade, difusão de conhecimento e um outro fator que dilui a acumulação é crescimento demográfico. Por meio da sucessão, nós espalhamos as fortunas e diminuímos a acumulação. Por meio disso, se evitou o apocalipse de Marx. Eu diria. Mas uma coisa que ele não acrescenta no final. Enquanto houver uma África, enquanto houver um país emergente, em que o capital pode sair do país gringo irá buscar a maior rentabilidade, eu não sei se o apocalipse de Marx virar. Então, nós temos adiamentos para este fenômeno. Para evitar que se dê esse fenômeno terrível, que seria o capitalista não encontrar o seu retorno adequado, tentando aumentar a taxa de lucro desesperadamente, forçando o trabalho a aceitar menores parcelas da vida nacional e podendo desencadear com isso uma revolução proletariada, uma expropriação generalizada, ele está pensando em termos mundiais. O que vai acontecer com o mundo inteiro? Ele sugere, então, vamos consertar isso antes de que uma catástrofe se oponha. E ele sugere fazer isso por meio do direito tributário. Nós, então, estamos no cenário mundial do ramo jurídico importante para isso. Modernizar, ele propõe, o Imposto Progressivo sobre a Renda. Ele contou o alerta pelo seguinte que, por causa da competição internacional em torno do dinheiro, em torno do capital, os países, em geral, começaram a tributar com muito mais ervas a renda do trabalho do que a renda do capital. De fato, se nós transpusermos para o Brasil, nós vamos ver que, no Brasil, nos últimos 20 anos, nós temos isenção de dividendos, isenção da distribuição de lucros, dedução dos juros sobre capital próprio, dedução do ágio por retabilidade futura, e leis. Incrível que pareça. Leis do governo atual. Lei número. 12.973 de 2014, reconhecendo a isenção como a não incidência do Imposto de Renda, da contribuição social sobre o lucro líquido, do PIS e da COFIS, sobre as subvenções públicas. O que é isso? Ou aportes públicos de dinheiro público, estatal, ou renúncia tributária, ou redução de imposto, canalizados para empreendimentos privados, investimentos privados, dos quais são proprietários dos particulares. É questão livres de impostos. Mesmo tendo destinados exclusivamente aos investimentos, eles devem ser contabilizados à parte e são intocáveis pelo fisco federal. Atenção para o Código do Rio da Fazenda Nacional. Vocês vão ver, esta área exclusivamente é privada. E o senhor sabe muito bem que alguns economistas chamaram esse fenômeno de como os empresários brasileiros mandam nas tetas do governo. Significa isso. Significa que nós protegemos a acumulação de capital, nós propiciamos o desenvolvimento o tempo todo. Quem fala que o governo se emite não conhece as leis brasileiras. Não conhece, essa é a verdade. Nós fazemos isso sem parar. E trabalhamos com um imposto sobre heranças e doações baixo, bastante suave se comparado aos demais países desenvolvidos. Então, o que Piquetti propõe? Uma remodelação do imposto de renda com alíquotas marginais mais altas, mas não alíquotas marginais sobre renda do trabalho. São alíquotas marginais sobre a renda do capital, à parte. Não é para pegar a tabela do imposto. Atenção, pode acontecer, eu estou com muito receio do fisco e do Piquetti e ele é mal. E começar a tributar desesperadamente a classe média e exprimir mais a classe média e a classe média. E esse é um risco que se corre desesperado. Atenção, isso é importantíssimo porque não é o que ele fala. Não é o que ele fala. Depois ele propõe um grande imposto global sobre o capital. É aquele tal sonho. O que ele chama, ele sabe o que é sonho? De utopia útil. O que nós devemos fazer? Tributar aquela camada de 1%, você mais chega a 10%, não no Brasil, dos multimilionários ricos que ninguém conhece. Onde que eles estão? Eles estão atrás de holdings, atrás de outros holdings, atrás de outros holdings espalhados pelo mundo inteiro. Que fisco pega isso? Nenhum. Ele fala isso. É impossível tributar os mais ricos. Então, todos os fiscos tributam a classe média ou pequenos empresários de porte médio, nacionais que ficam para ali e são transparentes. Então, o que ele reclama? Um tributo internacional sobre o ganho de capital exclusivamente. Com grande transparência internacional. Sabendo que isso é impossível, Piquetis sugere que se faça primeiro por blocos regionais. Que a Europa, a unidade europeia, cuide da Europa para não haver aquilo que se chama efeito de parguer. Todo mundo conhece que é feitese. Um busca um outro estado em que não há tributação. A América Latina deve ser arrumado em grupo segundo ele para fazer esse tipo de coisa. Eu estou concluindo e vou lhes dizer o seguinte. Claro que o Piquetis não analisou e nem conhece a realidade brasileira, nem o sistema tributado brasileiro, certamente. Mas se conhecer, se eu chegaria a uma perplexidade notável. A OAB diz que se preocupou com a cidadania. É bom que se preocupe mesmo que alguém tenha que se preocupar com todos os cidadãos. Todos. Dos mais pobres aos mais rindos. Todos. Para que faça isso? Então, se nós... Não há um estudo muito forte do estudo de Piquetis acompanhando a desigualdade no Brasil. Eu não conheço. Eles são setoriais por períodos curtos, em séries curtas. Em geral, o governo gosta de mostrar que durante o prazo em que eles teve no governo a desigualdade diminuiu. Isso não interessa. Não é estudo sério. É séria e curta. Nós estamos falando de séries longas. De uma história longa. E pesquisar. O problema da perplexidade de Piquetis seria o seguinte. Primeiro, a revelação tributária brasileira não é baixa. Nós temos uma tributação muito mais suave sobre ganho de capital do que ganho de trabalho. Dois. E o nosso sistema tributário é baseado em tributos incidentes sobre o consumo. São regressivos 60%. Então, eu diria aos senhores que o sistema tributário brasileiro, além de não corrigir desigualdade inúmero, ele é um sistema próprio para acumulação. É o ideal do sonho de acumulação. Vocês querem acumular? E vamos lá para o Brasil. Não seja pobre. Se for pobre, você está desgraçado. Você está do nada. Se você, como pobre, vai pagar muito mais imposto do que o mais... Todo mundo sabe. Esses institutos de pesquisa nacionais e internacionais dizem o seguinte. Até dois salários mínimos nas suas compras, o cidadão arca com 54%. Então, o pobre e miserável do Bolsa da Família que só pode ganhar pessoalmente 10 reais. Isso é assistência para miseráveis extremos. Então, uma família de cinco pessoas ganha quase 350 reais para poder fazer junto ao Bolsa da Família. E quando ele recebe o Bolsa da Família de no máximo 1.500 reais, ele devolve 50% porque ele recebeu ao fazer suas contas ao próprio Estado. Ele se autofinancia e a mentira tem que ler. A renda vai subir. Passamos de 20 salários mínimos, ou seja, acima de 21 mil reais. Passamos de 20.000 reais. As forças da lá, apenas um peso de 29%. A diferença é de 25%. Então, vou lhes dizer o seguinte, para concluir. Eu não acho que alguém precisa ler porque é tipo para chegar a essa conclusão. Não é necessário isso necessário, que é o caso do Brasil. É muito fácil. Isso é evidente. O que não é possível é concordar com o autismo nacional quando há um silêncio convencionado politicamente orquestrado para nos orientar a essa realidade. Nós não podemos nos permitir sobre essa realidade. Não é justo. Não é correto que continuemos dessa forma, tratando desta maneira o sistema tributário brasileiro. O nosso sistema tributário é formado para a comparação. Justificação. Sim. Nós não temos poupanços pequenos. Sim. Nós estamos buscando investimentos, estamos tentando formar acumuladores nacionais, além daqueles de fora que nós atraímos. Mas há um exagero nessa acumulação. há um exagero. O muito pobre e miserável não pode autofinanciar sem nenhuma capacidade econômica de pagar tributo nenhum à própria assistência social. O miserável aqui ele faz justo. É isso que nós fazemos. Ninguém faz favor para ninguém. na verdade, o imposto de renda protege a acumulação. Heranças e doações protegem a acumulação. As empresas mamam nas tetas do governo com subvenções, aportes financeiros o tempo todo. Isso é um fato histórico. Eu não digo que não seria necessário. Não tínhamos capital suficiente para isso. o governo sempre entrou com a mão amiga para ajudar as grandes empresas e levar o desenvolvimento. Isso foi feito dessa forma. Mas tem um momento que chega e fala opa, olha o que lá. Quem está financiando isso? Oh, oh, oh. É aquele miserável lá. Quando esse miserável acorda uma grande revolução nacional, eu digo aos senhores, na minha opinião, nada disso está fora do direito. Afinal de contas, o que é o sistema jurídico? O sistema jurídico nacional começa pela justiça. Não sou eu que tinha. A igualdade é a mola essencial da justiça. Já dizia solto maior voz a Constituição de 88 é essencialmente igualdade. Então, nós temos a justiça como fundamento dos nossos sistemas. Está na Constituição. Na Constituição está capitalismo, livre iniciativa, direito de propriedade, direito de herança. Tudo isso é garantido na Constituição, mas também a erradicação da miséria. A miséria não é compartilha, ela deve ser erradicada. E é das grandes desigualdades reduzidas. Vamos seguir a Constituição que nós não vamos implementá-los. Piquetim apenas diz que se deve fazer isso, mas nós temos um comando constitucional. Eu quero saber que economista para fazer isso. Não precisa obedecer economista nenhum. Nós temos que obedecer ao comando da Constituição. Então, obrigado, senhoras e senhores. Aplausos 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 Aplausos